Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi fazer uma carimbada bem diferente, bem especial, inspirada numa musa que eu amo na internet. Ela é Neomuse, eu sigo o Instagram dela, ela sempre posta carimbadas e dessa vez eu resolvi fazer uma de quebra-cabeças inspirada nela, que eu achei bem linda e eu tinha uns tons parecidos de esmalte, então vou ensinar pra vocês. Vamos lá? Começando como sempre com uma camada de base, hoje eu vou passar a base sida da Colorama, na verdade todos os vidrinhos que eu vou usar hoje são da Colorama e eu passo a base em todas as unhas, dessa vez eu vou ensinar a fazer uma carimbada preenchida, então eu vou fazer só em duas unhas nesse vídeo. Eu uso o branco como base, eu vou usar o pétala branca também da Colorama, eu passo duas camadas dele porque eu acho que a cobertura fica melhor, fica mais 100%, digamos assim, né? E eu limpo entre uma camada e outra perto da cutícula e depois eu só limpo ao redor, gente, ele é bem fácil de pintar e ele é bem fácil de... Ele não mancha, bem fácil de limpar. Então eu passei, esperei secar bem e enquanto isso eu vou fazendo a carimbada preenchida porque demora um pouquinho. Eu vou usar o meu esmalte preto noturno da Ritz, que é um esmalte pra carimbo e a plaquinha que eu selecionei é da Born Pretty, como sempre que eu amo. Então, essa plaquinha geométrica, ela é a PPXL006, ela tem várias coisas geométricas e ela tem aquele que é o quebra-cabeças que eu achei super parecido com o da Neomuse. Vou usar o meu carimbo transparente da Born Pretty, como a gente vai fazer uma carimbada preenchida, ele fica melhor pra gente visualizar se tá tudo certinho entre as linhas. Mas não precisa ser transparente, tá, gente? O de hoje pode ser qualquer um. Vou usar o meu raspador transparente que veio junto com ele, também da Born Pretty e vamos lá. Comecei limpando a plaquinha com algodão e acetona, gosto de limpar sempre que eu vou usar. É melhor que aí não fica vestígio de outra esmaltação, então, limpei a plaquinha, vou passar o esmalte pra carimbo preto no desenho que eu vou usar. Pego o raspador e puxo o esmalte pra que ele cubra todo o desenho. Sim, gente, tem que cobrir todo o desenho que a gente vai fazer uma carimbada preenchida. Aí, depois eu pego o carimbo e vou rolando de um lado pro outro. Assim, bem fácil. Verifico se a carimbada tá perfeita, tá certinha ali no carimbo e agora eu vou ensinar como preencher. Eu selecionei três cores diferentes pra preencher esse daqui, ainda vou deixar umas em branco, em transparente assim, né, pra poder a gente ver o branco por baixo. E eu vou fazendo meio misturado, assim, uma cor, outra cor. Então, dá pra ver ali que uns já estão de preto, da carimbada mesmo. E uns eu vou preencher com esse teal, é um verde azulado, assim, é o maxi colar da Colorama. Eu vou preenchendo uns dois, três de cada cor, assim, conforme, sem coisa escolhida, gente. Eu vou preenchendo. Vou preenchendo, se eu achar que tá bom, aí eu pulo pra próxima cor. Eu usei um pincel pra ajudar no preenchimento, mas vocês podem usar também o palito. Tanto faz, gente. É bem simples. Aí eu preenchi todos que eu queria desse tom de verde azulado, né, que... Depois eu preenchi outros com esse tom de nude meio amareladinho, que é o Mimando, da Colorama, da coleção da Giovanna Antonelli. Preenchi os que eu queria ali, tá bonitinho. Aí agora vou pra última cor, que eu selecionei um roxinho, bem lindo. É o Noite Quente, da Colorama, e eu pintei as outras unhas também dessa cor pra combinar. Usei duas camadas nas outras unhas. Ele cobre bem fácil, gente. Aí eu preenchi as cores que eu queria ali, todos, deixei uns em branco, transparentes. Vou passar uma camada de extra brilho, eu tô usando esse da Loja Pérola. Passo por cima da caribada toda e espero secar bem, gente. É bem importante ter que esperar secar bem, senão não vai sair certinho. Então eu passo o extra brilho nela todinha, todinha, todinha. Que facilita depois na hora da gente retirar. Aí cobrir bem, gente. Tem que ficar assim, meio sobrando mesmo. Depois que já secou bem, em pelo menos cinco minutos, gente, eu tiro com a ajuda de um palitinho. E pra posicionar na unha, eu gosto de usar uma pinça, que aí fica bem centralizadinho. Dá pra gente visualizar certinho onde a gente quer botar. Puxa ali, encaixa assim, tá bom? Tá perfeito? Aí eu pego aquele mesmo carimbo que a gente usou e aperto essa película que eu criei na unha. Que aí fica bem certinho e não fica com nenhuma deformação. Fica bem, bem, bem certinho mesmo. Olha só. Perfeito. Agora eu vou fazer a próxima unha que eu fiz a mesma. Fiz duas vezes, né? Pra ficar certinho. Duas unhas igual que ela fez. Ficou perfeitinho esse? Agora vamos pro próximo. Mesmo jeito, gente. Faço as mesmas coisas pro enchimento das mesmas cores. Sem selecionar, gente. Tá tudo misturadinho as cores. E apertei com carimbo ali. Certinho. Perfeitinho. Olha, agora é só limpar. Colar bem ali do ladinho. Limpar o que sobrou do restinho de tudo. Igual você faz com uma película. E passar uma camada de estrabilho por cima pra melhorar a durabilidade. Pra durar mais tempo mesmo na sua unha. E é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like aqui embaixo. E aproveita pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo. Tchau. 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 O que é o que é o que é?